Joguei, somente para ganhar e não para perder A vida é assim, cheia de rica Me estreia o dedo, que é topizado Fala de diversos, assuntos relativos Sobre mais uma questão, que diz a refeia Acertar, voce Bora tomar uma Me estreia o dedo, que é topizado Fala de diversos, assuntos relativos Sobre mais uma questão, que diz a refeia Acertar, voce Uma chá Não olha o bem, a cara